Nada mais do que isso. Mas eu tocando eu posso desrespeitar esse instrumento, não posso? Eu? Pode ser também. Aí já não é uma coisa muito... E tu não tem problema nenhum com isso? É, não pode ultrapassar um certo limite, né? A música merece respeito de alguma maneira, de uma maneira geral, né? Tu começaste com um violão de seis cordas, hoje tu usa de sete, sempre? Sempre. Como é que foi a mudança? Essa mudança foi pela influência de um violonista muito importante que nós tivemos, chamado Rafael Rabelo. Parcerias com cantores, com instrumentistas, um cara, um craque. Que foi um jovem meio fora de época, pela brasilidade que ele carregava dentro dele. Ele era da escola do choro, da escola do samba, da música tradicional brasileira do sudeste. E ele viveu na década de setenta e oitenta, quer dizer, décadas super americanas, né? A gente teve bombardeio, assim, americano de todos os cantos, né? E ele destoava daquilo, ele trazia uma brasilidade muito forte, né? Da tradição da música brasileira, de toda a nossa carga, né? E ele viveu durante essa época meio complicada e tal. Agora a gente tem um sentimento de Brasil. A gente tem um orgulho brasileiro. Existe agora essa felicidade de Brasil, que a gente sabe que não era bem assim. Eu me criei na década de oitenta e me lembro que era uma americanada só, né? Agora está na moda o Brasil no mundo, mas, enfim, ele fez parte de uma época que isso não era uma coisa tão comum. E nos deixou esse legado, de alguma maneira. Quando se falava em violão na minha infância, em oitenta e oito, oitenta e nove, se falava de um cara no Rio de Janeiro, que se chamava Rafael Rabelo. Eu tive a influência principal do Lúcio. E a seguir ao Lúcio foi esse cara que tocava o Sete Cordas. Então, por isso que eu acabei enveredando por esse caminho. Com dezesseis anos eu conheci o instrumento do Sete Cordas. E a primeira vez que eu botei a mão no Sete Cordas, eu não larguei nunca mais. Foi um paixão, assim, à primeira vista. E como tu fala assim, de repente, tu encontra joias produzidas, fabricadas, etc e tal. Sete Cordas e seis Cordas tu encontra da mesma forma? Não é tão simples. Sete Cordas é um instrumento específico, né? Muito ligado à tradição da música brasileira, do samba e do choro. Porque é um instrumento de contraponto, de acompanhamento. O Rafael Rabelo já deu, como se diz, deu um caráter de solista para esse instrumento. Que até então não existia, né? Como é que tu acompanhas hoje o surgimento e a existência de violonistas pelo mundo? Nossa, muito bacana. Falando mais da nossa área aqui, que é onde eu acompanho mais, é uma geração toda que está tocando esse violão de sete cordas, né? Isso é muito legal. Eu acredito que seja o futuro do violão do Brasil, é esse instrumento. Tu falaste agora que tem dois talentos que vão se apresentar contigo nesse trio. Isso. Pois é, os talentos estão aparecendo com frequência aqui no Brasil? Sempre aparece, isso ninguém segura. Isso ninguém ataca, como você diz. O cara nasceu para fazer uma... Aquele filme bonito, a gente é para o que nasce, né? Isso existe em todo canto. Onde eu chego, eu me apavoro, né? No interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Sul, tem um menino aqui chamado Caraí. Caraí Guedes é um menino que tem 20 anos agora. Que é um assombro tocando violão, né? E as escolas de música têm formado bons violonistas ou têm formado acadêmicos? Exatamente. É muito separado isso. Como eu te falei que as escolas não se namoram ainda, ou é muito uma coisa ou é muito outra. Ou são muito formais ou muito da rua. Então, esse namoro do devido jeito ainda não foi feito. Pois é, o público também. A Cida Moreira tem uma frase que eu repito muito a autoria dela. No Brasil, tu tens que escolher entre ter prestígio e ter popularidade. Uma ou outra. Tu notas isso no público? Tu precisa fazer concessões para ter um determinado público ou não? Eu não faço. Escolhi isso há tempos atrás. Prestígio? É, eu prefiro a sinceridade com o público, o que eu realmente represento. Tu dirias que tu não tens popularidade? Eu sou popular. A minha maneira, eu sou bastante popular e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, tu contarias a tese da Cida. Tu tens popularidade e prestígio. Eu me sinto assim, eu gosto que as pessoas me reconheçam e tal, mas de uma maneira muito respeitosa, porque as pessoas sabem que o que eu faço é uma coisa séria. Eu não tenho nada a ver com celebridade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho isso uma bobagem, isso é tão separado da arte. Isso é mergulho de pato novo, mergulho raso. E além do violão, tu acompanhas a música que acontece em termos de Brasil? Acompanho, acompanho dentro do segmento que mais me interessa, que é uma música mais curta, uma música mais direcionada, tipo de música que eu gosto de ouvir. Enfim, agora cada coisa tem o seu motivo e tem o seu encaixe. A música popularista que existe aí, está cheia de festa de peão, está precisando disso. E tem um bando de sala de concerto que está precisando de outra coisa. E assim as pessoas vão ser. Pois é, a festa de peão, tu falaste, agora tem um sertanejo universitário, tu sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. E aí? É um negócio que me assusta um pouco. Eles pegaram a parte piegas de cada música regional e misturaram tudo. Então é um negócio assim, quando você acha que eles não vão conseguir criar um negócio feio, eles vão lá e conseguem fazer uma coisa pior ainda. É um negócio assim. Assustador. Mas enfim, cada um está fazendo a sua verdade. Mas isso tem popularidade. Tem popularidade, enfim, sempre vai ter. E além da música, que outras coisas te dão prazer? Outras formas de arte, né? Eu gosto muito de cinema. E tu vais a cinema? Vou muito. Ou leva pra casa? Não, também. As duas coisas. Gosto muito do cinema. Quero ainda muito namorar com o cinema, com a música. Quero fazer música pra cinema. Tenho muita vontade de... Bom, tu participaste de dois filmes. Sim. A tua participação... O cinema nacional, raramente ela tem o lugar que merece, né? Normalmente as pessoas encontram patrocínio pra fazer cinema e pensam na música em último lugar, né? Isso é uma pena, né? Porque são coisas que deveriam caminhar desde o início juntas, né? Cinema e música são irmãs, né? São caminhos juntas, né? Só que essa consciência ainda não existe dentro do cinema nacional. A gente tá longe disso. Pois é, quem faz música pra cinema, de repente, pega um roteiro, pega palavras, pressupõe a imagem e vai ver que música combina com aquilo. Sim. Na literatura, tu lês ouvindo músicas? Também. Tu já vai fazendo a música? Também. Tem pessoas que me inspiram, assim, incrivelmente. O Veríssimo foi um cara desses que há anos atrás eu li. Tive uma leitura tardia e tal do Tempo e o Vento, mas já tava fora do Rio Grande do Sul. Principalmente o primeiro capítulo, que é o Continente, né? Que é o nome desse CD agora que eu tô lançando. Não por acaso. Um cara que me inspirou demais, assim. Quando eu comecei a ler o Tempo e o Vento, eu fiquei louco. Comecei a fazer música. Tem uma música chamada Dona Terra. Que está nesse CD? Que está no CD antigo, chamado Lida. Tu te disse, nem por acaso, esse livro se chama CD. Por quê? O Continente, porque essa música é em homenagem ao Veríssimo. É uma música do Guto Virte, que é esse meu parceiro. É uma música que tem um cheiro do nosso continente, de São Pedro mesmo, tendo vários, assim, elementos, de vários ritmos argentinos e gaúchos nossos, assim. Tudo misturado de uma maneira muito própria, muito gaúcha, né? Muito fronteiriça, como você diz. Então, tem figuras como o Miyakoto, que é um escritor moçambicano. Esse cara, eu não consigo nem ler direito ele, porque começo a ler, é uma poesia, assim, que me deixa inspirado, né? A palavra é um negócio... Tem uma frase de um maestro italiano, que ele fala, como é que é? Somente a música pode salvar o homem da enganação das palavras. E é verdade, a palavra é libidinosa, né? A palavra te encanta, ela te rouba, ela te ensina, ela te enfoca, ela te coloca dentro de uma... Como compositor, tu andas pela vida colhendo mais palavras, colhendo imagens ou colhendo sons? Olha um pouco de tudo, viu? Um pouco de tudo, depende da maneira que você quer ver certa coisa. Os barulhos do cotidiano, os ruídos do cotidiano, eles podem fazer música, com eles tu pode fazer música? Não, não tenho esse viés, não é a minha característica, não. E tem algum desses ruídos, desses sons que te incomodam? Normalmente sim, ruídos chatos, música chata, barulho de trânsito, como a nossa vida está ficando barulhenta, com essa ditadura do petróleo. A vida está ficando muito barulhenta, nas grandes cidades, de uma maneira geral. Quem é que estava falando isso esses dias? Um amigo, um amigo meu me falou que o desrespeito do barulho que se tem no Brasil, como as pessoas falam alto. Isso é uma coisa que na França é tão diferente, quer dizer, eu não tenho muita paciência para a França, quer dizer, para Paris, não gosto muito da cidade. Mas você entra num restaurante para jantar, é um respeito pelo som, as pessoas falam baixo, para não incomodar, para ter uma certa descrição. E a gente é um país muito festeira, barulheira, não é? É, mas você não gosta do barulho. Não gosto muito, acho deselegante. Tu disseste que eu não gosto muito de Paris, mas tu gosta desse respeito. Sim. Agora, em que lugar tu morarias? Meu Deus, boa pergunta, eu moraria na Espanha. Que tem muito barulho. Também. Muita efervescência, muita cor. Depende das cidades, não é? Pois é, que cidade de escolherias? Já me falaram que é uma fria, mas eu escolheria a Barcelona, porque parece que eles são pior que gaúchos, não é? O que quer dizer pior que gaúcho? O que é pior que gaúcho? São quase fundamentalistas, não é? Assim, o povo catalão. É um negócio complicado. E tu tens essa característica de gaúcho? Ah, eu tenho. Sim, isso é o nosso defeito, é a nossa qualidade, não é? De ser meio bairrista, assim, e tal, e ter um peito inflado, a estética do forio, esses papos todos de gaúcho. E tu disseste que hoje a gente tem essa coisa, eu fano de ser brasileiro. E eu acho muito bacana para nós gaúchos te ter como gaúcho. É, que bom. E eu quero te agradecer muitíssimo por essa entrevista. Obrigado a você, foi um prazer enorme. Um beijo maior, continue o sucesso. Vamos nessa. Permanente. Um beijo e obrigada, querido. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá.